O anjo tem que vir para a gente. Tem mesmo. Para algum de nós aqui. Vocês pensam em conjunto ou cada um vai por si também? Mais ou menos, igual vocês. Mas a maioria das vezes bate. É, a maioria das vezes bate. Está todo mundo na mesma sintonia. Mas a gente vai na defesa, a gente não vai no ataque. Só que, tipo assim, quem é três defendendo nessa casa inteira, né? Ah, mas... Por isso que é bom conversar. Não, quem é três não é só três agora. É seis.